O Pai Celestial, vivente e criador, Contrido venho a Ti, por Cristo Redentor. Por Tua piedade, Deus de caridade, Perdoa os meus erros, suprimos, Senhor. Confesso que, Senhor, a minha imperfeição, Desejo aprender, por Tua confissão. Amado, Pai amado, ser justificado, Com arrependimento, eu vou perdoar. Amado, Pai amado, Pai amado, Amado, Pai amado, Pai amado, Com todo o fervor.